Olá pessoal, meu nome é Pedro, esse é mais um vídeo do Curioso Smart e nesse vídeo nós vamos mostrar pra vocês como instalar o OiPlay no seu Fire TV Stick lembrando que esse é um processo de instalação, não é pra você utilizar o OiPlay gratuitamente é apenas pra você instalar o OiPlay no seu Fire TV Stick e logar com a sua conta normalmente então, vamos produção, aquela vinheta sensacional e vamos ao que interessa olha como isso ficou legal, o canal ressurgindo depois de 3 meses bloqueado pra mim é uma bola crescendo tu não gosta de nada também, da próxima tu não faz, viu? então vamos lá pessoal, vamos ao que interessa e pra iniciar esse processo de instalação, nós vamos em configurações vamos em meu Fire TV e vamos clicar em informações e clicar várias vezes no Fire TV Stick e aí ele vai aparecer, não há necessidade, você já é um desenvolvedor, se você já for e se não, ele vai habilitar a opção de desenvolvedor que é essa opção aqui que a gente vai voltar à tela, nós estamos em informações voltamos, aqui está opções para desenvolvedores vamos abrir as opções para desenvolvedores vamos ativar a DB e vamos também ativar aplicativos de fontes desconhecidas saindo para o menu, a gente vai em App Store e vai baixar um aplicativo aqui agora chamado, ó, nós temos, vamos pesquisar e vamos baixar um aplicativo chamado Downloader Downloader clicamos no aplicativo, é um aplicativo leve, rápido e ele baixa bem rapidinho, tá pessoal? já foi para a fila, já está baixando já está instalando nós vamos abrir nós vamos clicar em permitir vamos aceitar o guia e para instalar o oiplay nós vamos precisar digitar a seguinte URL aqui, tá pessoal? o seguinte link a gente vai digitar aqui tem que ser exatamente como eu estou digitando se você digitar diferente vai cair em outra página e você não vai baixar o seu oiplay se você quiser digitar o seu celular tá, aí você já pode digitar eu não estou utilizando o meu celular porque ele está sendo utilizado para gravar eu até digitei errado aqui, é um F tem que digitar exatamente igual ao link inclusive maiúsculas e minúsculas, tá? se você digitar uma letra que é minúscula digitar lá maiúscula não vai pegar se já está gostando se já acompanha o canal já deixa aquele like já se inscreve aí para acompanhar sempre tem app novo tem dica nova e nós vamos sempre trazer as dicas dos apps que vocês pedirem prontinho, digitamos o link vamos clicar em go ele vai perguntar aqui sobre notificação a gente não quer notificação nenhuma vai clicar em block vai fechar a propaganda vai clicar aqui clique em slink e vai cair no oiplay ainda não caiu ele foi para uma propaganda então a gente clica em voltar e clica em clique em slink foi para o mediafire e já iniciou o download do oiplay se ele não iniciar automaticamente é só você clicar vai aparecer uma barrinha azul escrita oiplay é só você clicar aquela onde apareceu o download então a gente pode instalar deletar ele geralmente inicia a instalação sozinho tá então a gente clica aqui em instalar já instalou a gente vai concluir vai voltar aqui deletar o aplicativo do oiplay para não ficar ocupando espaço no nosso firestick vai para o menu ó, o oiplay já está pronto a gente inicia o oiplay ele já está lá nos aplicativos também comece a usar ó, batalha de séries tem os aplicativos aqui lembrando, tá pessoal você precisa você precisa logar na sua conta para assistir o oiplay cadê aqui eu vou ó, ficar em ao vivo aqui para mostrar que precisa logar ó, não é um aplicativo grátis tá você vai utilizar a sua conta usa o login e senha do minha oi você vai digitar o seu cpf aqui a sua sua conta da oi e sua senha e vai entrar entrar no oiplay esse é o aplicativo oficial extraído da playstore tá, então é bem confiável não precisa se preocupar com isso é só é um método diferente de instalação a gente extraiu o aplicativo e está passando aqui para vocês aí você digita o seu cpf digita a sua senha e entra no oiplay para assistir os seus canais favoritos tem que logar não é um aplicativo gratuito tá é ele é um aplicativo pago é o mesmo aplicativo que você paga aí para utilizar no seu celular só que dentro do seu firestick gostou dessa dica já deixa o like se inscreve no canal para acompanhar outras dicas sensacionais como essa e até a próxima pessoal tchau tchau